Galera, é o seguinte, vamos limpar um cascudo, você vai arrancar o tampo, arrancar o rabo e depois abrir as laterais para arrancar o filé Você vem pela cabeça, aqui ó, arrancando as laterais dele, ó Como se fosse um abacaxi, ó Depois só puxa o filé Pode puxar aqui, que ele sai a barrigada toda Você só picota lá em cima, tá pronto o filé É isso aqui Rápido, não precisa fazer nada Fechou?